Olá amigo cervejeiro, tudo certinho com você? Hoje eu estou fazendo um vídeo de improviso, porque eu não tenho nada para postar amanhã Eu vou tentar editar isso aqui o mais rápido possível Na verdade eu já estou devendo esse vídeo faz muito tempo Eu esqueci de gravar, não deu tempo e tal E eu tenho outro problema desse vídeo, que é o seguinte cara Eu perdi tudo sobre a cerveja Tudo, eu só tenho o vídeo e o que eu tenho no rótulo Bom, você provavelmente já viu o título, o vídeo da La Playa Aquela cerveja que eu fiz utilizando uns equipamentos novos ali, né Novos não, diferentes, né Essa aqui é a última La Playa que sobrou, a última com rótulo e tal Coloquei elas em garrafinhas pequenininhas E foi tudo cara, foi tudo, tomei quase tudo lá na praia Valeu muito a pena O que eu tenho para dizer sobre essa cerveja? Que eu perdi quase tudo dela, perdi a receita no computador Eu tinha uma folha e caderno escrito muitas coisas sobre ela Porque eu planejei bem elas de fazer e tal Os processos que eu ia fazer eu planejei bem E perdi tudo, não consegui achar O que eu tenho para dizer dela é IBU, 13 de IBU A BV, 3,5% Mais ou menos aproximado E a cor vermelho, claro Ela não tinha um estilo próprio, né Não tem um estilo assim dela que eu foquei nela Cerveja no caseiro faz do jeito que quiser, né Lembrando que eu usei muito milho nela Muito milho mesmo Cara, eu posso estar enganado Mas parece-me que Eu fiz as contas no final Eu não usei fermento Economizei no malto que eu usei muito milho Lúpula a gente usou o mais baratinho que tinha Acho que era Magnum ou era Nugget Não lembro Não lembro, cara Desculpa Não consegui ver o vídeo até agora Mas parece-me que eu usei o fermento O lúpulo mais baratinho que tinha, né Então, essa cerveja Custou incríveis 90 centavos o litro Ela custou 90 centavos o litro Cara, muito barata Muito, muito mesmo Quando você pensa assim Você fala Caralho, cara Vale muito a pena fazer cerveja É a pena que fazer do zero Do zero vai custar caro Conseguir o fermento e tal Mas, cara 90 centavos o litro É uma sacanagem Significa que isso aqui custou 30 centavos O rótulo custou um real O rótulo Custou bem mais caro do que a cerveja Três vezes mais caro que a cerveja A tampinha custou Acho que 10 centavos Alguma coisa assim Também um terço da cerveja É tampinha Incrível, cara Incrível Mas vamos abrir ela Preciso mostrar como que ela ficou Até porque, né Eu usei coisas diferentes Eu usei um Fermentei 15 litros Fermentei 15 litros Com a levedura De uma garrafa apenas Do restinho Do fundinho De uma garrafa Será que ficou boa? Acabo da atençãozinha Do jeitinho que eu gosto Você sabe Do jeitinho que eu gosto, né Você sabe O rótulo Você já viu no título, né E tal, então Cara Mesma coisa de sempre Você não consegue enxergar A contraluz Mas ela tá um vermelho Bem, bem, bem Profundo Aquele vermelhão 16SRM, tá ligado? Tá ligado? Uma Red Ale É isso aí 16SRM Aí parece preta Mas aqui é bem, bem, bem Vermelhaça mesmo Translúcido Eu usei gelatina nela Translúcida Pra caramba Essa espuma dela Olha como Ela tem umas bolhas meio grandes E elas não se agarram tanto ao copo Demonstra que é uma espuma Que não tem muita qualidade Se não fosse a carbonatação alta Ela já tinha Já tinha meio que do que o caralho Ficou meio fraca de espuma mesmo Não tem muita proteína Não tem muito lúpula A cervejinha é meio mais ou menos Sinceramente Pra ter atingido isso aqui Já tá bom A Brahma Acho que não faz isso aqui não Então já é algum ganho Mas não é perfeito Cara 30 centavos O que tu quer? O que tu quer? Quer tomar trapista por 30 centavos? Vamos ver se tá ruim Se contaminou Muito pouco fermento Ela não tem aroma De nada Sinceramente Ela ficou extremamente neutra Isso é Bom ou ruim É bom porque é objetivo Era objetivo Veja o vídeo Eu vou falar É o objetivo É o objetivo É ficar isso aqui Ela tem cheiro Cara Pega uma cerveja de latinha Pega uma Brahma Pega uma Boêmia Uma Bavária Abre a latinha e sente o cheiro É isso que tem o cheiro Não tem cheiro de nada Absolutamente nada De cheiro de gás carbônico E o sabor Será que tá ruim? Será que o que você enrola Também Extrema Cara Cara Passa por lager isso aqui Ela tem um leve pezinho Assim Não Mentira Não passa por lager Passa por cream ale Se tu falar que é uma cream ale A pessoa não vê a cor Sabor de torrado Não ficou nada Zerado mesmo Não de olho fechado Só que é clarinho Mas cara Ficou extremamente neutra Levíssima Esses 3,5% De teor alcoólico dela Deu uma leveza muito grande A quantidade de milho Também ajudou bastante O IBU dela de 13 Não agride em nada 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 Brameiro Vai adorar Isso aqui Aqui eu tô pegando Faz muito tempo Já que eu fiz ela Cara Ela é de julho Julho de 2019 Então já tem 6 meses E é uma cervejinha muito fraca E tal Ficou fora da geladeira Então ela tem um leve oxidadinho Começo de oxidado Só mais muito pouquinho Tirando a espuma dela É muito o defeito Que eu colocaria nela Valeu muito a pena Que você veja Muito barata Cara Dá pra fazer isso aqui É a mesma Sabe É a mesma coisa Que eu sempre falo De cerveja leve Dá pra você fazer 50, 60 litros Você vai tomar tudo E se você não tomar Você pode chamar Teus amigos Pra repartir Porque vou tomar tudo também E diferente de uma Belgian Blonde Que tu faz Que todo mundo Vai achar muito forte Que muita marca Beleza Esse é o vídeo rapidinho Eu já estou devendo Isso aqui faz tempo E não tenho nada a gravar Beleza Muito obrigado Por você que assistiu E até a próxima Tchau, tchau